O que a gente tanto esperava foi finalmente anunciado Zack Snyder vai dirigir o filme da Liga da Justiça Ele começará a trabalhar no filme da Liga assim que ele terminar Batman vs Superman Que é a sequência do filme O Homem de Aço que conta as origens do Superman E assim cara, super legal né Afinal de contas, Zack Snyder fez o filme O Homem de Aço Claro que uma sequência seria natural Porém ele não planejou que isso seria uma trilogia que descambaria no filme da Liga da Justiça E assim, continuar com o mesmo diretor Já que ele já está com a mão na massa É super acertado Tomara que ele só acerte agora no elenco E nos personagens que farão parte dessa Liga da Justiça Porque cara, o filme da Liga Para que ele funcione como os Vingadores funcionaram Os Vingadores juntos funcionaram né No caso Esses personagens eles têm que ter uma função na história Não pode só aparecer dando porrada, soltando tiro E fazendo um monte de bobagem Porque senão o público vai estranhar Tomara que eles se baseiem nos melhores afos da Liga da Justiça Como por exemplo Liga da Justiça Nova Fronteira Ou The Flashpoint Paradox De repente Reino do Amanhã Tomara que eles peguem isso tudo O melhor de cada um Faça uma miscelânea E crie um roteiro bacana Que agrade os decenaltas Pois os decenaltas precisam disso Eles merecem E a gente quer mais filmes de heróis no cinema Não deixe de se inscrever no nosso canal do Youtube E de curtir nossa fanpage no Facebook A gente se vê amanhã E aí E aí E aí E aí